Meu amigo Kli, beleza? Aqui é Matos DeRosa e hoje a gente vai falar novamente do Buckethead. E cara, é o seguinte, eu tive uma ideia... Sim, eu tive uma ideia, cara, que eu preciso da ajuda de vocês e preciso muito da ajuda de vocês. Olha só, o Buckethead, há algum tempo atrás ele teve doente, ele estava parado de fazer tour e coisa assim, só que ele está fazendo o turnê de novo, ele está tocando enlouquecidamente. E daí, cara, que me veio o seguinte, tem um evento grande de música aqui no Brasil que é a Music Show. Eu conheço o presidente da Music Show, o Daniel. E daí, olha só, cara, que coisa mais simples, Daniel. Esse vídeo agora é pra ti, essa partezinha. Por que que tu não traz o Buckethead pra participar do Music Show? Porque é assim, cara, ó, se tu for trazer uma banda, pega uma... Qualquer banda, tá, que tem, sei lá, eu, cinco integrantes, a gente está falando, então, de cinco integrantes, provavelmente um técnico de som, um técnico de luz, um produtor, um cara que cuida dos instrumentos, sabe? De cinco pra virar dez é fácil, tá? Então, a gente está falando de trazer uma banda, são talvez dez passagens de avião, são dez transportes, dez hotéis, dez coisas, tá? O Buckethead, ele faz show com trilha, tá? Isso significa que talvez ele venha com um produtor, tá? Ou bobeou, ele venha até sozinho. Mas provavelmente vamos botar um produtor, tá? Então, assim, de dez vira dois, tá? E o cachê do Buckethead não é o cachê de uma banda, entendeu? Com certeza vai fazer um show com trilha. E funciona, show com trilha é demais, eu cansei de fazer turnê com trilha. Então, agora, parei de falar com o Daniel, estou falando com vocês de novo. Galera, vamos trazer esse cara para o Brasil, vamos fazer uma pressão. E como é que a gente vai fazer uma pressão? Simplesmente, tu vai escrever aqui embaixo do vídeo. Buckethead no Brasil, eu apoio, entendeu? Hashtag vem, sei lá, eu. Escreve o que tu quiser, só escreve alguma coisa, comenta aqui que tu gostaria de ver esse cara tocando no Brasil. Olha só o que ele faz, cara. Olha o que é esse cara no pau. Olha só o que ele faz, cara. Olha, cara, o cara além de tocar assim, ele ainda dança break. Olha só o que ele faz, cara. Cara, e no palco ele também usa, eu quando era P.I. eu chamava esse troço de Chaco, mas parece que o nome certo é Nunchaku, olha que legal! Sem contar que ainda ele distribui brinquedo para a plateia, eu quero um brinquedo do Buckethead, eu quero muito ganhar esse brinquedo, o Mike também quer, olha ali, ó! Todo mundo vai ganhar brinquedo, cara, te inscreve aí, vamos lá ver o show, te inscreve, aliás, aproveitando, sim, te inscreve no canal, tá, já que eu falei disso, mas não é por isso, o esquema, te inscreve porque o canal é bom, tá, mas escreve aqui embaixo comentários, sabe, dizendo que tu quer ir no show do Buckethead, e se tu quer fazer muito isso, fazer pressão, compartilha esse vídeo, porque eu tenho esse vídeo aqui do Buckethead, que tem 200 mil acessos do vídeo, cara, vamos fazer esse vídeo chegar a um milhão, cara, isso vira uma pressão, cara, que o cara vai dizer, vou trazer esse cara para o Brasil, entendeu, e se esse vídeo, sabe, arrebenta em views e likes e tudo mais, tá, e o cara do music show diz, tá, não é uma boa, cara, tem um monte de produtor que está assistindo esse canal e que pode dizer, pô, a ideia do The Rose é ótima, o cara não é caro para trazer, eu vou trazer ele aqui na minha escola, fazer um workshop, sei lá eu, fazer show e, cara, vamos trazer esse cara para o Brasil, cara, vamos trazer Buckethead para o Brasil, conto com a tua ajuda, compartilha o vídeo, entendeu, dá like, faz a tua avó, dá like no vídeo, porque eu quero muito assistir esse cara aqui no Brasil, entendeu, não chega de gastar passagem, é caro para ir assistir show lá fora, vamos trazer o Buckethead para o Brasil, né, Mike, é caro para caramba, então, cara, ajuda, a pior coisa que pode acontecer é dar certo, entendeu, e a gente assistir de camarote o Buckethead aqui no Brasil, tocando e fazendo essas loucuras todas, para terminar o vídeo, vou te deixar com uma música na íntegra aí, para tu ver, sentir o gostinho, se vale a pena ou não, valeu, beleza, abração, até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 E aí 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 E aí